Aleluia, se é pra Jesus pode ser mais forte, se é pra Jesus você pode enquanto aplaude usar as tuas lábios para glorificar ao nome santo do Senhor, ah que coisa boa, que coisa linda, que noite maravilhosa na presença do Eterno eu estou feliz demais de estar nessa casa, quero agradecer a vida do pastor presidente, a vida das missionárias de toda a igreja que nos deu a confiabilidade de estar no altar na noite de hoje, já quero me desculpar perante a igreja quando pedem pra ficar de pé, eu tive uma paralisia de véu, eu estou enfrentando algumas dificuldades na perna, no braço mas isso não vai fazer eu parar de adorar ao Senhor, pode ser uma dificuldade pra carne, mas é uma ação tremenda para o mover do Espírito Santo trabalhar em nosso favor, eu estou encantada com essa igreja, encantada com esse lugar queria convidados a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, a saída do povo do Egito, que coisa linda pastor do céu, e esse pedestal ficou ao contrário eu vou ajudar já glória a Deus, aleluia por isso que é bom pedir pra quem sabe né melhorou muito pastor por isso que é bom pedir pra quem sabe né aleluia por isso que a humildade procede a honra quando você é humilde sempre aparece alguém pra te ajudar isso é maravilhoso livro de Êxodo o capítulo é o 4 e o verso é o 13 livro de Êxodo segundo livro da Bíblia o capítulo é o 4 e o verso é o 13 e diz assim Moisés porém disse ao povo não temais nem estais quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornarei a ver o Senhor pelejará por vós e vós calareis poderemos assentar quando nós começamos a meditar nas escrituras nós vemos um Deus escolhendo um homem para retirar o seu povo da escravidão Deus ele é especialista em escolher pessoas para concluir a obra dele nós vemos um Deus que ele pode fazer tudo sozinho mas através da misericórdia e da bondade dele ele escolheu eu e você para fazermos parte do projeto dele aqui nessa terra Moisés é convidado a retirar o povo do Egito a primeira coisa que Moisés faz é o que eu e você também fazemos começamos a apresentar as nossas incapacidades começamos a apresentar as nossas imperfeições eu acho tão lindo que quando Moisés ele começa a falar a respeito da sua dicção porque a palavra diz que Moisés era gago Deus diz assim eu vou colocar o seu irmão Arão como profeta do teu lado a primeira palavra que eu quero liberar aqui Deus está dizendo assim eu conheço a sua deficiência eu sei onde está a sua dificuldade eu vou colocar alguém capacitado para andar do teu lado para que você possa cumprir o teu chamado Deus sabe quem nós somos Moisés ele é privilegiado porque ele ouve a voz de Deus você precisa ser agradecido porque você ainda ouve não pastora eu estou ouvindo mas não estou ouvindo não tem problema o importante é ouvir porque a fé vem pelo ouvir e não por aquilo que nós vemos Moisés é privilegiado Deus fala eu tenho uma promessa e eu vou tirar o povo do Egito o povo estava todo enrolado a Bíblia diz que a comida no Egito era pepino e cebola escravizados alimentação pepino e cebola eu sou lá do interior de Boitu vocês vão ver eu falar porta bastante vezes eu sou lá do interior e lá na minha cidade quando nós falamos em pepino tem um pepino tem um problema para resolver e tem cebola a gente já lembra da lágrima então eu imagino que o povo que estava escravizado ele estava todo enrolado e chorando e Deus estava dizendo Moisés não se preocupa como o povo tal chamado é teu apenas cumpre o chamado e Deus nessa noite já está me liberando para dar uma ordem para nós dizendo não preocupe como o povo está mas se preocupe com o chamado que Deus fez Moisés ele ouve o chamado recebe reforço vem seu irmão Arão Deus ele nunca nos deixa sozinho não se você chegou aqui hoje dizendo Senhor eu sinto uma solidão eu sinto uma tristeza na alma eu quero avisar você que Jesus ele não te deixa sozinho ele é teu amigo é que as vezes nós queremos a presença de pessoas tão falhas como nós pessoas tão errantes como nós queremos a presença de pessoas que até fracassam como nós aí Jesus diz assim aí Deus diz assim pode o seu pai a sua mãe pode todos te desamparar mas eu o teu Deus não te deixo sozinho isso é maravilhoso porque Deus estava dizendo olha se por um acaso Arão der uma bambiada fica tranquilo Moisés porque eu vou ser contigo Deus coloca Arão e quando Arão começa a andar com Moisés ambos começam a ter experiências com Deus procure pessoas que queiram andar com você mas que queiram ter experiências com Deus você só vai chegar em algum lugar se você andar com pessoas que já estão lá as vezes você fala assim ai eu queria tanto ser uma grande adoradora ao Senhor eu queria tanto adorar em eventos grandes mas enquanto você estiver mergulhando no raso você nunca vai chegar no grande e se você não for fiel no pouco Deus também nunca vai te colocar no grande as vezes eu fico chateada porque eu eu moro lá em Moituva uma cidade com pouco mais de 70 mil habitantes se você chegar na minha cidade e você disser assim aonde que mora a pastora Sandra as pessoas vão contar você é onde eu moro não vou levar na porta eles não querem eu falei assim gente qualquer dia não vim roubar eu sou ladrão aqui de tão conhecida que eu sou ali na minha cidade aí alguns pastores eles ligam para mim e eles dizem assim pastor eu quero levar a senhora na minha igreja só que a minha igreja é pequena eu fico preocupado porque que igreja pequena é essa que cabe Deus e não cabe eu que igreja pequena é essa que cabe o grande aquele que é aquele que pode aquele que faz e não cabe eu ei querido para com esse negócio que você não vai na igrejinha que você só vai na igrejona se cabe Deus eu estou dentro do negócio porque a glória que eu venho buscar é dele tudo aqui é para ele pois Deus estava dando experiências a Moisés e ele disse a Moisés a senhora faraó não vai facilitar nada eu não sei quem disse para você que servir a Deus é fácil eu não sei de onde nós tiramos essa palavra ai está tão difícil ai eu estou sofrendo estão me perseguindo mas quem disse para você que seria fácil no mundo tereis aflição mas ter de bom porque ele venceu o mundo se ele venceu você também com certeza vai vencer elebasse elebiando de quirra ele de solde ele refaz enquanto eu estou pregando esta palavra desde a hora em que você estava louvando aqui no altar alamando ou de que refácia eu vi uma chamada sobre a tua vida alamai atubia sirra mas tu diz eu sou tímido senhor eu tenho medo alamai recui o chamado que Deus te deu não é fácil ser líder não é fácil comandar mas Deus diz assim é eu que vou colocar a palavra sobre a tua boca alamai alamai descansa descansa porque eu Deus sou contigo Deus avisou não vai ser fácil Moisés ele começa a se preparar para falar com Moisés se nós voltarmos um pouquinho atrás quando Moisés nasceu Moisés nasceu num tempo desfavorável porque o decreto que tinha ali no Egito que todos aqueles que nascessem das hebreias das judias filho homem era para ser morto Deus salva Moisés da morte se eu fosse você eu tinha dado glória tem uma menina que está com o bebê de brusinha vermelha você pode ficar um pouquinho de pé fica de pé um pouquinho com o bebê no colo mesmo se ajeita fica de pé não não aquela de trás a criança amarela relibiando foi Deus quem te livrou da morte é a primeira vez que eu te vejo mas Deus diz assim se ela for contar a história do passado mas ainda bem que você deixou o passado para trás e resolveu seguir em frente Deus diz assim eu estou trazendo experiências para ti na noite de hoje porque muitas das vezes tu tem sonhos e tu diz assim eu acho que é da minha cabeça e tem medo de revelar aquilo que Deus tem falado contigo Deus está dizendo eu estou trazendo maturidade cristã sobre a tua vida para que quando eu coloque a palavra na tua boca tu não tenha medo e fale aquilo que eu te digo Moisés ele nasceu num tempo de decreto de morte mas Deus manteve ele aí eu vou repetir Moisés nasceu num tempo de decreto de morte mas Deus manteu ele quem disse que você vai morrer quem disse que você vai morrer ai eu não vou aguentar ai essa depressão essa síndrome de pânico vai acabar com ele aí Deus disse que você vai morrer aleluia a vida se não vem no prato dizendo não vai acontecer ele vai ser vivo mas Deus que me trouxe aqui ele veio para curar teu coração ele veio para tirar as dores da tua alma ele diz a plataforma não é lugar de moradia ela manda o espírito de depressão está caindo por terra hoje e Deus te devolve a alegria da vida Moisés ele é guardado quando ele tem vida ele é guardado no território do seu inimigo é tremendo isso quando Deus revelou essa palavra para mim ele veio sabe um susto Deus falou assim eu guardei Moisés no território do inimigo não talvez você fale assim eu queria tanto sair daquela emprego eu não aguento quem está me perseguindo Deus fala eu estou guardando você no território do inimigo ai olha eu não aguento mais ver meu filho preso ir lá naquele presídio visitar ele eu estou guardando o seu filho no território do inimigo ai eu só estou aqui hoje porque um dia Deus me guardou no território do inimigo eu precisei bater tabaco eu precisei roubar eu precisei prostituir Deus falou está aí está guardada no território do inimigo eu já tiro você de lá para que aquilo que você viveu não seja vergonha mas seja uma história de dupla honra o lugar que você está não é desfavorável é Deus guardando você no território do inimigo porque enquanto você está ali no meio dos seus inimigos é bom manter por perto para com esse negócio de mata meu inimigo não eu quero que ele morra não não inimigo é bom manter por perto porque quando o inimigo está perto a gente consegue neutralizar ele eu tenho a experiência nós temos a experiência a respeito da nossa querida e exemplo rainha Esther ela não falou mal de Ramã ela não pôs a mão para fora ela falou vou fazer uma janta eu vou deixar o inimigo perto para com esse negócio de não não vou olhar na cara dele eu vou ficar de mal não você não gosta de mim fica perto eu peço para Deus Deus dá saúde para quem não gosta de mim para que eles possam ver de pé o que o senhor vai fazer para mim para de pedir para Deus matar os seus inimigos Moisés está sendo criado no território do inimigo porque Deus está mostrando como que vai ser o ambiente Deus nunca coloca o soldado na luta sem antes mostrar como vai ser o ambiente não você está chorando porque você é líder de jovens pode se preparar para ser pastor ai eu não aguento ai essa mocidade da trabalho Deus fala eu coloquei você nesse território para te dar um pastorado então aguenta firme ai porque é o início do treinamento que Deus tem para dar você pode ficar de pé moça linda de blusinha preta que está aqui na minha frente essa mesmo enquanto Moisés estava sendo treinado vendo aprendendo o que era ser um egípcio Deus Deus não tinha deixado apagado o coração dele que ele era um israelita nós podemos andar por vários caminhos mas não podemos esquecer quem nós somos você é filha de Deus vivo uma das maiores lutas que você enfrenta é as lutas dos sentimentos alabai porque parece que a vida sentimental não vai e Deus coloca você perto de pessoas que estão casando que estão tendo filho que estão caminhando e você parada e tu diz Deus eu estou cansado de orar e ver resposta na vida dos outros e não vejo na minha Deus está dizendo eu coloquei você nesse território para você aprender a me adorar mesmo quando tudo não vai bem eu cura a dor sentimental da tua alma restaura a tua identidade oh não se esqueça você é filha amada de Deus diz o Senhor oh aleluia Deus é bom o tempo todo as dificuldades Moisés como ele não esquece quem ele é no interno dele quando ele vê alguém do povo dele sofrendo ele esquece onde ele está sendo criado e ele mata um dos seus inimigos eu sei que a teologia as histórias bíblicas nos dá alguns respaldos para falar sobre a morte desse homem para falar por essa atitude de Moisés mas a vida ela é uma das primeiras escolas que nos ensina se nós não conseguimos aprender ali no colégio fica tranquilo que a vida vai te ensinar eu entendo que Moisés quando sentiu aquela fúria de ver um dos seus sofrendo e matou ele foi precipitado tem hora que nós tomamos decisões precipitadas na nossa vida tem hora que nós fazemos trazemos lutas e adversidades com a nossa própria mão porque se você for olhar na história bíblica faraó não é nome é título se Moisés estava sendo criada criado pela filha de faraó quando o faraó morresse quem é que ia ocupar o trono Moisés ele não precisaria ter derramado sangue de ninguém sabe o que Deus está dizendo você não vai precisar matar ninguém você não vai precisar destruir ninguém não precisa que fulano saia do cargo para que eu suba precisa que esse crano desvie para que me veja não você não vai precisar matar ninguém vai chegar a sua vez vai chegar a sua vez tem hora que a gente pensa que não né mas vai chegar a vez eu nunca eu tenho 32 anos de evangelho acho que agora que estão ouvindo falar de Sandra Alves chegou a minha vez é por isso que eu não fica a dica para nós duas não rejeita a oportunidade não tem dificuldades tem eu estou aqui pregando com a dor no braço que não está fácil mas eu não posso perder de aproveitar as minhas oportunidades porque eu não sei até quando será a minha vez não para com esse negócio não vou hoje porque eu estou com problema no casamento não vou hoje porque meu filho está com gripe não, não eu vou hoje porque chegou a minha vez desde que eu chego no lugar que eu falo Deus eu vim pendurado na asa do anjo o anjo vem carregando 115 quilos eu venho porque Deus é bom Moisés ele não entendeu o chamado ou ele foi precipitado em querer defender os seus as vezes a gente perde a pose quando a gente quer defender o que é da gente não, fala no mal do meu filho eu vou lá na escola eu vou por o dedo na cara da diretora ah, não perca a pose não você é um escolhido você é chique você é delicado enquanto estou esperando você fazer escândalo você está de joelhos dizendo meu Deus aquele que tudo pode ele me justifica Moisés passa pelo processo e Deus interessante que mesmo Moisés sendo precipitado Deus não desiste de cumprir o processo não importa o que você cometeu até hoje Deus não vai desistir de cumprir o propósito na tua vida o processo pode ter sido meio balança o processo pode ter sido dado uma parada uma desviada uma desanimada mas Deus está dizendo o processo continua porque eu tenho sobre a tua vida um propósito Moisés ele vai encarar Faraó Moisés quando ele chega até Faraó o que ele tem sabido porque Deus não faz nada com a gente fica comigo Deus ele não faz nada conosco sem antes nos avisar pode parar de ser lesado ai pegou de surpresa imagina Deus sempre dá um toquinho antes Deus sempre dá uma mostradinha no caminho a gente falou como assim Deus sempre avisa a gente antes Moisés ele sabia que ia encontrar um homem Moisés sabia que ia encontrar um homem de coração endurecido ô minha linda você pode ficar de pé você aqui você Moisés sabia que ia encontrar um homem de coração endurecido Deus está dizendo diga a ela que eu estou entrando dentro da casa dela alabando sou eu Deus especialista em amolecer coração há momentos que tu olha e diz assim Senhor e essas cadeias essas correntes e Deus diz assim eu estou quebrando essas correntes para honrar o teu nome hoje Deus diz eu entro com passos largos quebro o coração endurecido em teu favor diz o Senhor dos exércitos se você acredita você pode aplaudir ao eterno nessa noite Senhor Moisés chega Moisés chega até Moisés chega até falar ó e ele fala assim olha Deus deu uma ordem deixa sair o povo Fala olha para Moisés socorre menino está tudo bem socorre ajuda a mãe aí Moisés chega até Fala ó e ele diz assim Deus deu ordem deixa sair o meu povo Moisés Moisés começa a conversar e começa uma demonstração de poderes vara que transforma em cobra não é essa conversa você não precisa provar nada para ninguém enquanto eu estou olhando eu vejo alguém zombando da tua história alguém que acredita quem tu és em Deus porque sabe as dificuldades que tu tem passado tu enfrentou perdas tu enfrentou abandono enfrentou traição e alguns dizem assim é crente com uma história tão difícil e Deus diz assim tu não precisa provar nada para ninguém porque eu sou Deus e quando eu decido trabalhar na vida de alguém eu trabalho o eterno diz assim ela tem vencido as lutas em silêncio mas enquanto tu chegou aqui tem um filho que está doendo o teu joelho e o eterno diz eu estou visitando esse filho eu tenho visto a tua lágrima mãe eu tenho visto o teu gemido eu sou advogado dos advogados aquilo que tu não tem nem ouro e nem prata eu Deus tenho eu defendo essa causa diz o Senhor dos Exércitos Moisés começa a ter diálogo com o faraó o faraó acha que está brincando com Moisés tem muita gente que está tocando na gente achando que está tocando na gente mas está tocando no próprio Deus não tem muita gente que está zombando do chamado está zombando da forma que Deus te usa está falando que você não é que você não pode mas na verdade eles estão zombando do próprio Deus Deus começa a trabalhar para Moisés lembre-se você não precisa fazer nada Deus vai trabalhar por você Deus começa a trabalhar para Moisés e qual é a forma que Deus começa a trabalhar para Moisés ele começa a enviar praga no Egito eu comprei uma casa há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás quando eu comprei essa casa essa casa era um ponto de biqueira a mulher que nos vendeu a casa a casa tinha 5 cômodos ela desocupou 3 cômodos para mim entrar para minha família entrar e 2 cômodos ficou para o dono da biqueira e eu chorava muito eu dizia Deus o que eu vou fazer mas eu só chorava eu falava Deus o que eu vou fazer eu vi aquele aquele movimento de tráfico no quintal da minha casa e eu dizia como que eu vou me livrar disso agora eu encontrei com um amigo meu policial ele disse assim ó pastora a polícia vai descer lá e vai dar batida e se achar droga vai todo mundo preso eu falei ai que bom ele falou não vai a senhora também eu fiquei pensando meu Deus imagina pastora Sandra Alves por causa de uma coisa eu tinha que me rir pastor a minha mãe ela disse eu não vou na sua casa se vira sozinho com isso e eu fiquei ali pensando como que eu iria agir e Deus falou assim não faça nada eu vi aquelas pessoas que já estavam em estado de zumbi entrando altas horas da noite dentro da minha casa e Deus dizia não faça nada eu vou contar para você o segredo e eu ficava esperando o segredo até que um dia um menino vinha descendo ele viu e falou nossa quem está sentado ali é a pastora Sandra será que ela está vendendo pedra e eu falei eu não vou sair daqui já estava com raiva falei vou ficar aqui tinha feito um propósito na igreja de pedidos de oração e quando foi de madrugada eu fui queimar no monte de frente da minha casa eu termino com a polícia bom alto e abaixa 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 quando a polícia olhou falou o que está fazendo Sandra eu falei queimando os pedidos de oração da igreja e lágrima eu falei eu preciso dar um jeito quando esse menino vem descendo ele fala assim será que a pastora Sandra está vendendo pedra e ele chega e pede para mim tem jeito eu falei jeito do que ele falou a senhora sabe eu falei de uma pedra ele falou eu falei pega aí a conta do chão e aí ele deu risada e ele falou para o moço do lado o inimigo esse lugar só é um ponto de droga porque ela quer quando ela começar a orar esse povo sai Deus falou eu estou dando a receita às vezes você está brigando você está querendo dar tapa na cara está dando indireta no face e não orou ainda já fez tudo o que podia mas não parou para orar ainda eu parei parei de chorar e eu só orava e dizia Deus eu preciso que eles saiam daqui irmãos para você ter uma ideia até no saleiro dava saúva a casa deles se empestiou de saúva de um jeito terrível que tinha no saleiro que tinha no vinagre que tinha no açúcar eles detetizaram saúva saúva de madrugada eu acordei eles estavam levando a mudança no ombro dizendo nós precisamos sair daqui porque nós aguentamos mais a saúva eles foram embora a saúva foi embora junto Deus começou a trabalhar com dez pragas eu não sei como o povo israelita estava vendo essas pragas porque nós cristãos temos uma mania de achar que o nosso inimigo sempre está prevalecendo de achar que o nosso inimigo sempre está na frente a gente é tão cruel com o nosso pai que nós temos coragem de falar ai Deus fulano me perseguiu e agora ele está vencendo e eu estou atrás alarga a mão Deus está trabalhando na vida do seu inimigo e você está murmurando você fica de pé negro lindo você faz lembrar meu filho por isso que eu tenho a liberdade de chamar de negro lindo meu filho é assim ele ganha jeito no sorriso ele está apontando ele dá um sorrisão para mim voltar a boca Deus ele é fiel para realizar sonhos não existe nenhuma promessa que ele faça que ele não possa cumprir enquanto eu prego sobre a saída do povo do Egito Deus está dizendo assim eu estou dando a empresa na tua mão ainda que você fale Deus mas no fundo do quintal uma coisa pequena e Deus está dizendo eu estou dando as diretrizes porque eu sou Deus de pequenas empresas eu não te chamei para ficar por cauda mas eu te coloquei por cabeça não tenha medo de dar o primeiro passo porque eu Deus estou contigo nesse negócio continua firme na sua empresa a gente quer ser empregado Deus só não quer te dar empresa aí você fala assim ah mas como que vou ter uma empresa se eu só sei fazer bolo de pote só sei fazer crochê só sei lavar carro começa quando eu comecei o meu ministério eu vi aquelas mulheres de Deus tal como mulheres que eu admiro até hoje e compartilho experiências das pregações dela como Helena Raquel a Taburi Talita eu dizia Deus como eu queria um dia me ver na televisão só que eu como? por onde? vamos começar e um dia do nada mas do nada mesmo esse menino bateu lá no meu serviço ele falou pastora Sandra eu venho fazendo um teste eu coloquei a imagem da senhora no Youtube e tá bom mano eu falei eu não tinha visto ainda eu falei vou ter que ligar esse Youtube aí eu falei como que é ele falou olha eu posso fazer um trabalho com a senhora eu falei pode é uma benção a família dele é uma benção eu falei pode e o Rafael começou a gravar as minhas pregações a promessa que Deus tem pra minha vida é que a minha voz seria ouvida em todo o país eu achava que eu ia segurar a malinha pode ser que pode ser ainda mas eu achava que eu ia pegar minha mala e passar em todos os países e Deus falou olha o canal que eu tô te dando você só sabe pregar mas ele sabe mexer com mídia então prega e o resto eu faço ei sabe o que Deus tá dizendo talvez você só sabe lavar roupa alguém sabe fazer a propaganda que você é uma boa lavadeira que você é uma boa cozinheira que você é um bom barbeiro faz um pouco que você sabe que Deus já vai colocar alguém que vai ajudar a soprar seu nome pra terminar o resto Moisés tava sendo mentorado por Arão Arão mentorado por Moisés e Faraó sendo provado feliz o homem a mulher que senta pra ouvir você precisa ser mentorado você precisa ser discipulado você precisa ser ensinado porque a medida que você ouve você aprende e recebe armamentos para neutralizar o seu inimigo o inimigo estava recebendo pragas e o Faraó quando via a praga ele dizia deixa que o povo vá embora esse povo é maldito mas quando ele olhava o trabalho braçal que o povo oferecia quando ele olhava a vantagem que o povo dava ao Egito ele caia de novo no seu coração endurecido e prendia oprimia o povo de volta primeira palavra segunda palavra que eu preciso liberar aqui a brincadeira do inimigo acabou sobre a tua casa não, não até ontem quem mandava era droga quem mandava era pinga quem mandava era o tráfico aí Deus está dizendo eu já mandei praga já chegou o desemprego já chegou a doença mas agora eu vou quebrar o coração porque a promessa que eu fiz é uma promessa que eu vou cumprir Deus é especialista em cumprir promessa a última praga que não vai dar tempo de eu falar das 10 a última praga foi a praga de morte a morte dos primogênitos Deus falou vou matar todos não vai ficar nenhum quando o faraó vê o seu filho morrer quando ele vê pessoas que amam morrer ele libera o povo ele diz Moisés diz deixa sair o meu povo para que preste esculto a Deus sabe o que eu acho interessante que aquele povo estava escravizado aquele povo estava oprimido estava vivendo de pepino e de cebola mas quando eles saem do Egito eles levam ouro eles levam prata eles levam eles levam seda como que escravo vai ter ouro vai ter prata vai ter seda sabe o que Deus está dizendo não quando eu libertar você desse problema você não vai sair devendo você não vai sair pedindo emprestado mas você vai sair carregando ouro prata e seda fica de pé Senhor tu terás tu terás para emprestar e não vai precisar pedir emprestado o Senhor entrou aqui dentro hoje com uma aflição financeira redia soube adeli refaz e Deus veio para dar resposta ele disse sou eu Deus dono do ouro e da prata eu não fico devendo nada para ninguém na tua saída dessas finanças tu vai sair com ouro com seda e com prata o povo está numa marcha levando os seus pertences o povo o povo está marchando rumo a promessa quem está marchando rumo a promessa não pode parar quem está marchando rumo a promessa mesmo que se canse dá uma respiradinha e continua porque você não está indo como um barco a deriva você está indo rumo a promessa você pode ficar de pé um pouquinho tem hora que a gente pensa você deve ver que eu estou cansado o meu físico está cansado mas eu estou dizendo assim não adianta fugir da promessa quando eu vim para Jesus eu vim analfabeta e quando Jesus usava os seus profetas ele dizia vou fazer você uma pregadora vou fazer isso vou fazer aquilo eu falava não sei ler nem escrever e eu resolvi estudar eu resolvi fazer a alfabetização o fundamental o médio e fazer a faculdade eu resolvi e para que eu fizesse isso eu precisei abrir mão de algumas coisas eu precisei perder alguns cursos eu precisei eu precisei perder algumas manhãs com Deus mas eu estava indo rumo a promessa daquilo que Deus tinha sobre a minha vida eu tinha um foco eu tinha uma direção eu preciso ler eu preciso saber escrever porque eu tinha um sonho e tenho de fazer a obra missionária na área da enfermagem eu sou formado em enfermagem e eu dizia sempre isso para Deus e eu consegui conquistei esse diploma na área de enfermagem Deus está dizendo assim eu não vou tirar o projeto que você tem da tua vida secular mas eu preciso te usar na área espiritual alabando ou de que refaia sou é que tu diz assim é que eu fico meio perdido tem hora que parece que os estudos que a igreja me prende e eu não sei como resolver isso e Deus está organizando a sua mente organizando o seu tempo porque é um chamado ministerial sobre a tua vida adricacirra baia sonho não vai ficar e falta o secular e também não vai ficar falta espiritual Deus está organizando a tua vida ele sai em marcha ele sai em marcha por que que você está sentado ai eu estou sentado porque eu estou numa prova pastora ai eu estou sentado a saída nossa é em marcha você só sai do problema da dificuldade da dor se você decidir marchar rede preguiçosa bolacha negresco é para os fracos para nós é oração jejum joelho no chão o povo está marchando dá um estalo na cabeça de faraó o inimigo é louco o inimigo já tinha liberado pode ir embora de repente Deus permite dar um escada na cabeça do inimigo o inimigo fala não eu vou seguir se te perseguem serão perseguidos Deus está dizendo não adianta lutar contra você porque você é um reia sebi relide faia sou de reça tem gente da própria família que espera que você desista que você fracasse mas Deus está dizendo pode lutar conta sou eu Deus que dou saúde eu vejo Deus visitando o teu sangue nessa noite ele diz assim eu repreendo diabetes eu repreendo a pressão alta e dou uma resposta para ti não tem família que dê um projeto que eu teu Deus tenho para a vida Deus do Senhor não adianta lutar contra o perseguido não adianta Moisés desculpa faraó ele arma uma estrutura com o seu exército e diz vamos atrás do povo israelita o inimigo pode até entrar para o mesmo caminho mas não vai prevalecer no mesmo caminho vamos atrás vamos perseguir o povo está marchando e a turma de faraó vem vindo com o carro com os cavalos e com os cavaleiros o inimigo anda depressa tem hora que eu fico olhando e falo que velocidade é essa o inimigo anda depressa e o povo de faraó está naquela marcha e aí Deus que é especialista em testar a nossa fé ele fala ele coloca primeiro uma coisa que eu aprendi aqui a marcha era só 40 dias o que atrasou a marcha foi a murmuração o que está atrasando a sua vitória é a sua murmuração não Deus não está atrasado Deus não esqueceu do problema o que está atrapalhando é a sua murmuração ah porque acho que Deus não vai fazer ah porque Deus esqueceu de mim para de murmurar e começa a colocar um cântico novo na sua boca o povo inimigo vem vindo Moisés está indo na frente com o exército e Deus coloca obstáculos Deus diga comigo Deus é especialista em colocar obstáculos qual é o obstáculo que Deus coloca na frente o grande mar vermelho do lado montanhas e atrás o exército tem um ditado popular que diz é se correr o bicho pega se ficar o bicho come ah o povo estava assim se nós corrermos vamos morrer afogados o morro nós não conseguimos subir se voltar para trás vamos ser escravo se você voltar para trás você vai ser escravo às vezes algumas pessoas que conhecem a minha história de perto eles dizem assim pastor como é que você não desviou se eu voltasse para trás eu ia ter que voltar a ser escravo para onde vou eu se só Deus tem palavra de vida eterna não não voltar a fumar voltar a beber voltar a prostituir não vai resolver nada o que resolve é continuar marchando rumo a minha vitória Moisés ele começa a ouvir a pressão do povo o povo diz assim Moisés o senhor nos tirou do Egito para morrer agora na caminhada Deus diz assim não vá sob a pressão do povo o chamado que eu tenho é contigo vai lá e quem me responde é que às vezes vem alguns e dizem assim nós não vamos aguentar é melhor ir com o menor aí vem outros e fala não mas tem o maior lá no centro e Deus está dizendo eu já falei contigo como eu farei fala manda ou que repara sobre continua ouvindo a minha voz indo na marcha firme e constante o propósito que eu tenho contigo alguns desceram decai a ceia saindo da marcha e tu diz assim senhor e agora como que eu vou fazer Deus diz assim olha do teu lado eu coloquei homens e mulheres fiéis para continuar caminhando contigo nessa marcha aleluia o povo está questionando o povo está questionando Moisés nós vamos morrer aqui ninguém morre no meio do caminho quem tem promessa de Deus não morre no meio do caminho o povo começa a questionar porque não vê saída e Moisés ele pergunta ele fala Deus o que eu faço agora e Deus diz assim por que você crama a mim diga ao povo que marche tem hora que Deus fala pode parar de orar e comece a andar pode parar de orar e comece a tomar posição oração também disposição fica de pé negra show ele vai a chou ele vai a chou ele vai a chou e a chou e a quenirra e lide foi enquanto eu estou aqui estou vendo uma espada na sua boca alabando cai a chou e lide foi e o eterno diz ele é profeta mas porque tu viu alguém rir porque tu viu alguém falar que tu não é de Deus tu resolveu ficar escondida e Deus está dizendo assim de Cássia eu estou reafirmando que sou eu quem fiz a chamada contigo dessa terra todos podem rir todos podem duvidar mas aquele que eu chamo não tem escolha Eli a chou e Nécia ah tu diz assim eu estou orando eu estou orando e Deus está dizendo continue orando mas começa a ter uma ação porque eu Deus sou contigo já era para vocês já era para vocês saírem vivendo os sonhos de Deus mas é muita pergunta é muita interrogação é muita dúvida ah Deus falou para o Moisés assim por que você está clamando por que você está orando diga ao povo que mais para onde eu vou morrer afogado só tem água na frente aí Deus pergunta o que é que você tem na mão Deus está perguntando para você hoje o que é que você tem na mão Deus não vai ouvir de nada que você não tenha Deus vai usar aquilo que você tem ah não ah eu queria eu eu Sandra eu queria tanto saber cantar não 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 ser levita não porque levita é outra coisa levita é aquele que chega primeiro da casa de Deus que cuida dos ornamentos é outra história estou falando de adorador aquele que pega o microfone e abre a boca né eu queria quando eu olho eu negra careca linda falei Deus dá uma unção aqui de um anjo cantor para mim e Deus não deu eu já risquei arrisco também eu geralmente eu chamo quem sabe e aí eu vou desafinando atrás da pessoa é e um dia eu falei eu vou cantar ensaiei o hino o dia inteiro mas eu ensaiei quando eu cheguei na igreja já estava rouca de tanto que eu tinha ensaiado quando eu terminei de cantar meu filho falou mãe como uma cantora só é uma excelente sabe o que eu estou dizendo para você Deus vai usar com aquilo que Ele te deu se Deus deu o dom de pregar pregue se Deus deu o dom de evangelizar evangelize se Deus deu o dom de louvar louve se Deus deu o dom de ficar em silêncio fique não queira usar ferramentas alheias use aquilo que Deus Deus disse assim o que é que você tem na mão o Jesus diz uma vara o que é uma vara diante de um grande mar nada toca nas águas a hora que Moisés tocou na água a Bíblia diz que o mar se abriu ai eu acho extraordinário o mar teceber você pode ficar de pé Deus está abrindo o mar para você passar eu estou vendo muitas portas fechadas e o desânimo que eu mando conta de você e Deus está dizendo liga a cara que eu vou afirmar e ela vai passar eu vejo Deus entrando em poderes executivos alácea quenirrefobia e Ele diz é eu quem vou abrir o mar para você passar Moisés o mar abre eu creio que já foi uma grande maravilha eu acho que o mar não abriu tudo de uma vez foi aquele foi abrindo ótimo eu morei numa rua de terra num bairro que as ruas não eram asfaltadas quando chovia eu tinha que colocar nos pés para mim subir e não cair porque embora já tivesse parado de chover a terra estava lamacendo a Bíblia diz que Deus ainda abriu e solidificou a terra sabe o que Deus está dizendo quando Ele abre você não escorrega você não cai você não desanima você não tem medo a porta que Deus abre o mar que Deus abre o caminho que Deus abre é um caminho seguro para você passar não, não você não vai passar esse mar derrapando você não vai passar esse mar chorando você não vai passar esse mar tomando antidepressivo você não vai passar esse mar precisando ir no psicólogo não, Deus está dizendo eu vou abrir o mar e ainda vou secar a terra você vai passar em segurança o povo passa seguro Deus não para o inimigo Deus permite que o inimigo entre para o mesmo caminho quando o povo de Deus está no meio do mar quando Moisés e o povo está saindo do mar Deus diz assim agora toca o inimigo já estava no meio o inimigo às vezes está andando no seu caminho ele fala assim eu vou entrar no meio deixa que entre porque no meio Deus fala é no meio que eu fecho o mar e engulo ele não, não aí eu vou desviar esse caminho aqui aí eu ia fazer um concurso mas a fulano de tal vai fazer o mesmo concurso eu vou fazer outro porque fulano de tal é melhor do que eu não faz esse concurso mesmo que Deus vai engolir no meio quando eu não sei se todos sabem mas alguns já devem ter assistido o meu testemunho de quem eu era mas eu não estou falando de passado com dor falo de referência mas quando me convidaram para ser candidato a vereadora na minha cidade a primeira coisa que lançaram para mim foi você é preta e pobre não tem como você ganhar eu falei meu Deus foi agora e Deus disse assim sai que eu vou te dar a cadeira no legislativo e o povo dizia você é preta e pobre e Deus dizia sai que eu vou te dar a cadeira no legislativo eu falei Deus eu vou sair seja o que Deus quiser saí com muito medo saí com lágrima saí com medo de passar fome mas eu continuava marchando marchando quando saiu o resultado das eleições eu sou a mulher mais votada na minha cidade a primeira negra a ocupar uma cadeira no legislativo Deus engoliu todos os inimigos engoliu o médico engoliu o dentista engoliu o rico e falou eu coloco ela ei sabe o que eu estou dizendo se Deus falou que vai dar para você o inimigo pode até entrar pelo mesmo caminho mas Deus engole os seus inimigos as pessoas na minha cidade olham aquela itinerante alcoólatra prostituta lixeira vereadora tem dia que eu chego lá na sala eu falo Deus será que é eu as vezes chega os presentinhos eu falei esses dias para minha amiga para a Marina hoje a Marina que faz a minha agenda não é por mitidez não é que é muita coisa e eu falei para a Marina quarta-feira a Marina falou para mim eu preciso levar você a comer comida japonesa eu nunca tinha comido e aí eu falei sim ela falou você vai gostar do eksoba porque você gosta de camarão eu falei então eu quero comer eksoba quinta-feira eu fui pregar o que você viu na janta para mim eksoba eu falei Deus como o senhor é chique para quem estava comendo fast o que sobrou é comida japonesa também o que sobrou aí eu estava comendo sabe o que Deus está dizendo o inimigo pode até tentar ser você mas a história que Deus escreveu para você ninguém apaga o inimigo pode até tentar entrar pelo mesmo mar seco que ele está vendo você passar Deus fala assim deixa que ele entra porque quando você já estiver do lado de lá eu fecho e aqueles que te perseguem você nunca mais vai ver Moisés liberou através de Moisés Deus liberou o povo através de você Deus vai liberar a tua casa através de você Deus vai liberar a sua família você pode ficar de pé minha linda com cara de rica é com cara de boleto pago lança sobre o senhor toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós essa é a palavra que os mandam eu te dizer tu está dizendo o senhor está chegando perto eu precisava disso eu precisava daquilo e Deus está dizendo lança sobre mim toda a sua ansiedade porque eu tenho cuidado de vós fica de pé linda coloca a mão no barrigão é de aquilo que parecia impossível aquilo que parecia você está preparada para gerar seu filho Deus está dizendo vim hoje visitar o teu ventre porque tu diz eu tenho tanto sonho de embalar uma criança mas não consigo a esterilidade chegou na minha casa Deus disse assim como eu visitei Ana hoje eu visito o teu ventre tu serás mãe de filhos diz o senhor dos exércitos pode aplaudir Jesus aí isso aí é o mar vermelho sendo aberto é impossível para mim mas é possível para Deus quando o povo sai quando o povo atravessa o mar que os inimigos são engolidos o povo de Deus ele sai daquele mar sem danos diante dessa luta dessa fúria do inimigo você vai sair sem danos você vai sair sem perdas você vai sair sem calmas você vai sair sem marcas você vai sair sem sequelas Deus está dizendo eu vou abrir o mar ainda que o inimigo venha pelo mesmo caminho você que é meu vai sair desse mar sem danos você pode ficar você pode ficar de pé aleluia 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 pois é isso é uma responsabilidade diga comigo eu eu tenho uma responsabilidade essa responsabilidade requer pois é isso apresentou a Deus a sua incapacidade releia te ouve relibia a minha toda a séria de guia de umaia remida sobre a remida o espírito de cura está te visitando nessa noite eu arranquei eu arranquei com raiz é que as vezes os agnósticos vêm e daí daquele medo dizendo será que a obra foi feita por completo então você está dizendo assim eu arranquei mais é Deus faz mais morar aleluia 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 ele teve um foco obrigado o que é mais bom que a gente é isso assim glória aleluia aleluia moisés teve um foco eu vou ele foi humilde o suficiente para reconhecer que ele não conseguia fazer sozinho não tenha vergonha de pedir ajuda mas peça ajuda para quem é crente peça ajuda para quem pode te levar rumo a promessa porque tem gente tem gente que é invejoso viu filho ande com pessoas que assoprem o seu nome numa sala de oportunidades porque quando vai falar vamos chamar fulano para cantar não fala o seu nome ah porque sabe que você tem a presença porque tu carrega a arca alamando o que refaz Deus fez uma promessa que tu gravaria tu disse Senhor tem passado os anos e hoje já não está nem na moda o CD e Deus falou eu estou preocupado se está na moda ou não a promessa foi que todos conheceriam a tua voz e eu vou cumprir essa promessa muda as tuas amizades muda as tuas amizades anda com pessoas que admiram o teu ministério e não que tem inveja tem muita gente que está encostando para beber da fonte mas não quer derramar água Deus está dizendo você é fonte ande com quem quer derramar água tem gente que só quer beber água eu não entendo de eu não entendo de chá cara mas tem gente que tem a vaca que só vai lá tirar leite eu acho que ela tem que comer tem que ser cuidado senão o maior leite seca aí as pessoas te usam muda muda as amizades todo mundo me usa é você que está errada muda as amizades Moisés tinha foco ele não teve medo de aceitar ajuda se você precisar de ajuda aceite ajuda se você acha que não consegue fazer sozinho chame alguém para ajudar você a fazer mas chame pessoas que te levem rumo a promessa quando Moisés ia falar com o faraó Moisés falava com Arão e Arão interpretava pela dificuldade de fala mas Arão não inventava o que Moisés falava falava do jeitinho que Moisés mandou a igreja precisa ter a mesma língua do líder só líder falar é Arão nós temos que falar Arão também não pode falar do outro jeito o pastor disse a pastora disse que o enxarpe é amarelo mas se nós for com branquinho encardido está certo não a linguagem é amarelo tem que ter a mesma linguagem ah não talvez você faz parte do grupo toma essa que é de graça e você falou assim ai de preto de novo enxarpe é amarelo de novo é porque você não está falando a mesma língua do líder porque se você estivesse fazendo a mesma língua do líder você nem perguntava se vinha de preto e de enxarpe é amarelo você não ia ter nem dúvida dizendo o líder disse no outro dia eu uso outra roupa no outro dia eu ponho outra cor mas hoje eu vou de preto com enxarpe amarelo outro dia eu dei risada que a mulher ligou para mim e falou só vai vir empregar aqui eu falei eu vou mas a só precisa vir de lilás eu fui atrás de uma roupa lilás falei fazer o que? vou correr atrás da roupa questionar por que? eu tenho que ouvir a voz do líder quando a gente obedece a gente não precisa sacrificar essa vergonha que você passou agora não precisava nem passar nem no débito nem no crédito já tinha feito o pix Arão falava aquilo que Moisés mandava talvez quando Moisés dá aquela dificuldade de fala Arão dizia hein Moisés você está falando coisas que não vai dar certo mas ele não enfeitava o bom liderado tem a mesma fala do seu líder não adianta nós virmos de uma campanha de libertação que é nessa quinta-feira que é nessa sexta-feira se você não libertar-se do seu ego do seu orgulho e você dizer eu também sou dependente dentalmente de Deus mas eu preciso de ajuda de alguém eu preciso de alguém que me abraça de alguém que diga pra mim que eu vou vencer porque tem hora que eu preciso de alguém que diga pra mim você vai vencer pastora ah Deus está contendo olha que eu também não eu não sou super homem nem super mulher não tem pessoa que liga pra mim ou manda mensagem dá uma palavra pra mim e fala gente abre a Bíblia porque eu também estou precisando de palavra peça ajuda medite na escritura é um mapa da nossa vitória tudo que eu preguei aqui não está fora da Bíblia foi uma pregação muito simples para que você entenda mas não está fora daquilo que Deus já escreveu é só isso seu inimigo é maior do que você mas ele não é maior do que o seu Deus eu quero fazer um convite enquanto essa linda empoderada ela louva o Senhor eu quero convidar você que veio participar dessa campanha de libertação eu não sei em qual área você está buscando a libertação às vezes nós falamos assim olha quem precisa ser liberto é meu marido eita mas quem está segurando dele ser liberto é você é você que está dormindo com essa calça de moletom com essa camiseta feia é você que está dormindo cheirando óleo com cara braba fechada às vezes a libertação tem que começar na gente não importa o nome de quem você colocou aqui mas você que veio decidido a marchar mesmo vendo tudo fechado mesmo vendo as vitórias da sua casa da sua família tudo fechado dá foto desse menino para mim mesmo vendo a família sua tudo fechado mas você acredita que Deus vai abrir o mar para você passar enquanto ela louva vem aqui à frente porque eu quero orar por você não eu vou pedir para que você venha agora aqui à frente para mim orar porque depois que terminar o culto eu não vou ter condições de fazê-lo mas eu quero orar por todos aqueles que acreditam de que Deus é fiel para abrir o mar tem alguém da família desse menino aqui vem à frente por favor redia soubia de refácia quem é da família desse menino venha comigo aqui para me saber relia coubia de cirra relia de faia sou delia refácia tem um grande livramento chegando sobre a vida desse menino quando eu olhei ali aí Deus falou assim aqui existem feridas traumas de abandono e Deus está dizendo eu sou pai descansa tem um grande livramento chegando sobre a vida desse menino eu sou tchau eu sou tchau amul amul Legenda Adriana Zanotto